Olá pessoal, hoje vamos testar o Kaspersky Internet Security 2011. Esta é a versão oficial desta suite de segurança que foi lançada nos últimos dias. Já fiz a instalação, mantive as configurações padrão, nada foi mudado. Ela dispõe de antivírus, firewall, essa opção denominada Safe Run, para aplicativos e para websites. É como se fosse uma caixa de areia. Tem a opção também de Parental Control. Neste momento, estou atualizando a base de dados do software, acabou de ser atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do micro. Esses dois serviços pertencem ao Kaspersky em torno de 25, 26 MB. Um ótimo consumo para uma suite de segurança. Aqui tem uma lista de 10 links nocivos recentes. E vamos ao nosso teste. E aqui. E vamos lá. E aí. Vamos lá. Verifiquem o alto consumo de CPU instantes atrás. Até agora, sem resposta do Kaspersky. Esse conseguiu se instalar, esse Trojan. Foi detectado pelo Kaspersky. Esse também foi detectado. E esta é uma página falsa de escaneamento. Vamos lá. 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 E este último foi detectado pelo Kaspersky. Vamos para o próximo link E esse foi detectado também pelo Kaspersky Este também Vamos reinicializar ao final do teste Este último também foi detectado Este foi bloqueado E este também foi bloqueado Bem Concluímos o teste dos 10 links Ele recomenda a reinicialização Vou reinicializar o micro E volto em seguida Após a reinicialização Não estou conseguindo acessar O sistema operacional Mesmo que eu tente acessá-lo Imediatamente É feito o log off Ou seja Estou travado na inicialização Já tentei acessar Em modo de segurança E acontece a mesma coisa Isso demonstra que um Trojan Ou um RUG software Alterou a inicialização do computador Impedindo o acesso ao sistema operacional deste Demonstra também Uma falha do Kaspersky Que não protegeu este computador Para um usuário Que estivesse em uma situação como esta O passo seguinte seria Formatar o computador Quem sabe Perder as informações Quem sabe Fica difícil falar alguma coisa sobre o Kaspersky Na parte inicial do teste Ele detectou vários Trojans Mas eu percebi Que um Dois Quem sabe Três links Ele não detectou E um destes Causou esta falha grave Que comprometeu A máquina virtual E também o teste Bem Era isto por hoje Lamento não ter podido Dar continuidade ao teste Agradeço os comentários Sugestões E opiniões Até a próxima